E aí Platinoz, cê tá bom? Bem, começando aqui mais um vídeo de leste, galera, continuando o vídeo de ontem, né, troca, tô aqui com o cartão roxo, azul e verde, tô com uma semi-automática, sei lá como é que é o nome dessa arma aqui, galera, mas enfim, ela é tipo uma semi-automática, só que tem mais munição, né, troca. Bom, hoje eu vou focar mais em cartão, né, galera, daí de madrugada eu vou ficar focando, focar mais na base mesmo, eu vou construir a base, e aí eu vou focar só no farm de ferro, ferro, acho que não vou nem precisar farmar, galera, porque tem muito ferro já queimado na base, muito ferro, meu, gabinete deve ter no mínimo aí uns 60k de ferro já queimado, troca. Só estico eu tenho pouco, galera, estico eu tenho menos de 500, deve ter uns 875, se eu não me engano, é, porque eu tenho que fazer rastrador também, né, troca, vou aprender o rastrador e eu vou ter que fazer rastrador, então o rastrador usa 100 de estico cada rastrador, troca, e 20 peças, bom, mais peça de engrenagem e peça eletrônica tem muita peça, galera, muita mesmo, se eu não me engano tem mais 100 e pouco e de cada, né, então dá pra fazer bastante rastrador, né, galera, vou encher a base de rastrador, eu não sei se eu vou ter que aprender aquela rastradorzinha de 12, porque se eu não achar muito dela, né, troca, na sala de cartão eu não tô achando muito, né, troca, e eu vou usar muitas delas, né, troca, pra colocar aí no muro da base, né, então eu vou começar a fazer sacos, né, ô, do céu, ô, gordo, miserento, bom, então é isso, troca, se eu não achar muito rastradorzinho de 12, aí eu tenho que aprender isso também, vou ter que aprender tanto o rastrador de 12, quanto o rastrador de, é, 762, né, que vai município de AKM. Bom, eu vim aqui na nuclear, galera, o Platina, tava falando na rodada de guerra ali, que a nuclear é de baixo, é, ninguém tinha feito ainda, eu vim aproveitar aqui, pra ver se eu tenho a senha, né, porque eu usei bastante senha já, troca, bom, eu fui lá na, na, onde coloca a senha, galera, eu tinha só duas senha, tá, eu tenho, eu tinha pegado bastante senha, só que é daquela primeira, ah, tomei desconecta de novo, mas não é possível, bom, troca, agora no Android também, troca, eu tô toda hora tomando desconecta, no Android e no iPhone, aquele bug de desconecta, né, galera, de sair do jogo sozinho, não, agora não é só no iPhone, mas não, troca, o iPhone é um pouquinho diferente, né, que ele já vai direto pra até de, que nem isso lá do celular, né, troca, eles literalmente saem do jogo sozinho, e já no Android aqui, ele toma desconecta, né, toda hora você fica tomando desconecta, toda hora, bom, e a respeito da minha conta lá do iPhone, galera, eles não me devolveram a conta ainda, tá, não foi desbanido ainda, porém, eles responderam o e-mail, troca, falaram que foi um bug, que era pra mim ter um pouquinho de paciência, porque era um caso isolado, não era uma coisa genérica, né, troca, que tinha acontecido com todo mundo, e que eles iam resolver o mais rápido possível, né, troca, então vamos esperar, né, bem, enquanto isso vamos ficar apenas com uma conta, como eu tô no setor solo, galera, então eu não vou sentir falta nenhuma da outra conta, né, até porque aquela base bunker, eu não posso fazer aquilo, galera, dá pra fazer a base bunker, galera, só que você só consegue fazer os três tetos, né, aquela parede uma dentro da outra, não tem como você fazer, eu preciso das duas pontas, e como não pode logar com as duas pontas, então eu não consigo fazer a base, né, vamos aproveitar triturar as coisas aqui, galera, eu peguei umas 12 SMG que eu tinha na base, mesmo pra chamar, triturei tudo aqui, galera, peguei, ó, 127 shield, se não me engano, dá pra cair um drop já lá em Harbour, galera, eu acho que vou esperar o drop cair e vou ir pra lá, passar em Harbour também, Harbour não, é bombo-shilter, né, troca, aproveitar também e ver qual que é a sala de cartão que tem lá, né, qual que é a cor da sala, então bora pra lá, bem, acelera, Pratinovist, uma tropa, olha só, o dropzinho caiu aqui, bem, já tá cheio de gente aqui, galera, eu achei que eu ia ser o único que tava de carro aqui, vai pra aqui, vai pra que o cara morreu? Vai, 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 minhas costelas, ai, ai, calma, lagartixo, Ah, o gonorreio safado, espere por mim, espere, acelera, bem, acelera, isso, senhora, parece um cinderelo querendo dançar o carrinho, pronto, vou batar de scute aqui logo tudo, troca, eu acho que foi ele que me atirou, né, beleza, acelera, acelera, tem que ver onde tá aquele boot, troca, tem um de sniper que ele mata a gente muito rápido, galera, ah, vamos, não sei se mata o cara dentro do carro, se ele tiver leve, vai morrer, ó, o monstro tá focado em mim agora, ó, arrancou 150 de vida, hein, ó, 150 de dano, né, não sei se matou o cara, ó lá, o cara tá morto, ele bateu o carro lá, ó, eu acho que ele morreu pro, pro boot, ou morreu sem radiação também, meu Deus do céu, pra chance, você veio pro, pro drop sem máscara, bem, nossa, 250 de combustível, muito bom, ó, o monstro tá atirando dentro do carro, troca, desse jeito as contas não fecham, né, bem, me matando dentro do carro, tá de sacanagem, ó, chegou três caras no repórter já, ó, mas de novo esse monstro me atirando dentro do carro, troca, mas não tem lógica, é leste, né, do leste, né, galera, cilera, bem cilera, ó, tem cara com o planejador, bom, galera, aproveitando também pra passar uma dica muito importante pra vocês, tá, pra quem gosta de trocar PVP, às vezes não sabe dessa dica, né, é você aumentar um pouquinho o gráfico do seu celular aí, do seu jogo, por quê? Porque daí você consegue ver, ó, tem cara lá em cima, aí você desce do carro, o carro continua com o barulho, troca, como se você estivesse dentro, aí libera a dano, ó, libera a dano, libera a dano, o monstro, 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 o meu, opa, esconde, eu tenho que achar esse boost, troca, tem que matar esse guarda, ele vai acabar me matando, não é possível, ele tá focado só em mim, é pratinho, tá preparado pra morrer bem, já tomou uma de 54, uma de 28, deve estar com pouca vida já, né, galera, é, mas agora não tem talento de aumentar a vida, olha, tá jogando, libera a dano, libera a dano, tomou chuva de 15, meu Deus do céu, eu nunca vi tanto 15 na minha vida desse jeito, ó, tinha respeito, ó, pra bem, pacote de quê? Pacote de Minerva, não sei das quantas, opa, 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 nossa senhora, mais um amor, acelera, acelera, nossa senhora, galera, 11 de vida, meu Deus, entra no carro aqui, nossa, vamos vazar aqui, nossa senhora, meu Deus do céu, se eu tomar um tiro dentro do carro aqui, já era, caraca, galera, 11 de vida, troca, se eu encher a vida aqui rapidinho, ó, tem 45 bondagens, boa, troca, terminando de encher a vida, ó, o patino correu lá na frente, lá, eu acho que ele pegou o loot, patino, tô te vendo aí, Pratinovski, você vai morrer bem, você não vai pegar o loot, Pratinovski, não adianta, ó, Pratino, tô te vendo, ih, acho que eu peguei a arma dele, liberada, liberada, tomou 15, tomou, opa, tomou 15, não, tomou mais 16, chute 16, tomou 10, e morreu igual bosta, patino, morre logo, morre logo, vai, bom, troca, como vocês podem ver ali no meu hood, né, eu tô com o botão de pular, troca, aqui na esquerda de novo, né, então eu tô usando o gatilho na mão esquerda, galera, não tô usando o dedão, tá, é, no caso, galera, eu não consegui acostumar com o dedo indicador no botão de pular, por quê, troca, porque eu fico deslizando o dedo na tela, né, e aí, acaba baixando a tela, aí aparece aquelas notificações na frente da tela, troca, e aí, trava o celular, tudo, o cara vai e me mata, e depois que o cara me mata, eu nasço na base, morro de novo aí que vai destravar o celular, né, troca, o celular trava demais, é, por isso que eu desisti do hood de quatro dedos, né, troca, porque eu preferia ser ruim de pvp, vai, Platinowski, reza, 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 libera dano, tomou 28, meu Deus, reza, libera dano, reza, libera dano, meu Deus, só libera dano, não, 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 você vai morrer, meu Deus, só os danos dele conta, eu não posso, agora que vai acontecer, tomou 11 de novo, já entra dentro do carro, alfa, rila a vida, pelo amor de Deus, tomou 12 de, tomou 28, morreu igual bosta, Platinowski, respeito alfa, respeito alfa, não, respeito a reza, porque é só com reza, para liberar dano, nesse servidor, de Deus do céu, e reza para liberar dano, eu não posso, morrer, tomou 28, 87, morreu igual bosta, Platinowski, respeito alfa, Platinowski, seu dano, também não contou não, Platinowski, pois é, eu falo para você, o cara foi longe, por isso que eu falo para você, não adianta reclamar, porque o mesmo bug, tem para você, tem para o outro, acho que o cara já voltou, tem cama aqui perto, vai pegar o loot não, Platinowski, mas não vai mesmo, agora está aqui, se eu gosto, não vai pegar o loot, ah, filha da mãe, conseguiu, acho que ele pegou o loot, galera, ai, carambolas, tem mais um carro no repórter, olha o cara que pegou o loot, olha lá o loot, safado, liberado, 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 tomou 53, morreu igual a bosta, o cara do ladrô, acho que pegou o loot, ele saiu voado daqui, ele está lá na frente, então lá, 12, eu não sei porquê, galera, tem um cara aqui no servidor, de novo, tem um cara aqui no servidor, que para ele, os danos, praticamente conta tudo, não dá para se trocar tempo, ele tem com o cara, acerta todos os tiros ali, mas não vai contar dano, o dele, se ele acerta 2, 3, pode errar tudo, mas 2, 3 que ele acertar, ele te mata, todos os danos dele conta, eu não sei se tem alguma configuração, galera, que ajuda, para liberar dano, nesse tipo de servidor assim, servidor gringo, uai, pegaram o drop? Meu Deus, galera, eu esqueci do drop, baixinha safada, foi você que pegou o drop, atinou a 10, para liberado, meu Deus, safado, não tiro, pelo amor, deu para liberar dano, tem que acertar o tiro pelo menos, meu Deus, só tomou 30, 3 tiros, tomou só 30, meu Deus do céu, você não vai correr para tirar esse carro, não é seu não, seu safado, já chegou outra, ela pelas costas, ele é ali, meu Deus do céu, para liberar dano, rezo, para liberar dano, rezo, para liberar dano, meu Deus do céu, recarrega, puxa, outra arma, acha uma que conta dano, tomou 13 de novo, ele já está bem viado, ele vai morrer, ele está achando que não vai vir, me perdi, eu não sei mais nem o que eu estou falando, filha da mãe, platina safado, saiu voando, voa a passagem que o muro é todinho, seu liberador, não morreu com a bosta, ele está pelado, platina, você não vai fugir com o lujo não, seu safado, isso foi você que pegou o drop, não foi platina, não foi você bem, esse lujo do drop é meu, platina, esse lujo do drop é meu, eu ouvi falando na rodada de guerra, parece que veio rastrador, olha aqui, não morreu com a bosta, dois motivos, 58 morreu com a bosta, platina, respeitou para bem, não morreria não, pelo amor de Deus, não liberou o dono de meu, não liberou o dono de céu, agora que que eu vou fazer, socorro, ajuda me, não tem jeito, agora eu vou morrer, que eu morro de quase, vou chover de nove, ah, está arrancando nove, olha o tamanho da arma, está arrancando nove troca, achei desse bicho, eu fui de outra, não é, não vai ter jeito, não é, não é, eu não conto, de jeito nenhum, bom troca, aproveitando e vim aqui na nuclear, nuclear não, bom shooter, fazer sala de cartão, eu vi já que ali é sala roxa, eu fui fazer a sala, já apareceu um cara aqui com os pezinhos, né bem, eu esperando ver quem tem coragem, se ele tem coragem de descer, ou se eu tem coragem de subir, né, ah, não respawnou ainda, eu vou esperar galera, aproveitando, eu já faço a sala roxa, começou a respawnar as caixas já, bom, eu vou esconder meu cartão roxo aqui galera, eu vou subir, e se ele não achar meu cartão, pelo menos eu não perco, ai galera, vou perder, eu não queria perder aquele, vozerzinho de fazer, ai, foi o mesmo cara que me matou, ele me matou no drop, é ele mesmo, ele me matou no drop, olha essa senhora, olha o titânio de loot, vou triturar tudo bem, pegar steel, pegar steel para nós, hoje eu quero fazer pelo menos os 2k e meio de steel tropa, aí depois eu vou começar a fazer a base, olha, refinador titânio, mentira, quer dizer, refinador de óleo, né, tem um partido falando que tem refinador de titânio já no servidor, não sei se é verdade, não sei se é mentira, se for verdade eu vou meter ele e ride nele, né, bem, apesar que tem refinador titânio, galera, não tem nem dinamite ainda, aí eu quero ver ridear, né, beleza, ó, já spawnou a sala, vamos fazer, ainda não apareceu a fama, né, galera, lá na loja, opa, veio o Uzi, não usa o Uzi, ó, a minha ruim, galera, essa Luz é a pior de todos, tropa, é a pior de todos, em ser o Uzi não conta dano, é isso, ó, vem por carinho, não adianta, é fazer sal de cartão antes da 3 de zona resetar lá pra famas, não adianta fazer não, tropa, o máximo que você vai achar aí é Uzi, famas, é roupa de ferro, apesar que se achasse uma fama, eu ia ficar bem feliz, né, bom, vamos embora pra base, então é isso aí, o vídeo vai ficar por aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu like bem, tamo junto a nós, valeu e tchau, obrigado, fui!